Os eleitos terão como missão principal recolher informações sobre as propostas que vão votar, colocá-las online, elaborar uma proposta, uma recomendação de voto e uma vez já está elaborada, os cidadãos que se inscreveram no nosso site poderão lê-la, formar opinião e votar. O seu voto prioritário vai definir qual é a direção do voto do eleito mais Lisboa na Assembleia Municipal.